Aventureiros do canal, nós estamos aqui em cima do viaduto Francisco de Andréia, para a gente fazer essa filmagem para vocês aqui, nessa composição tanqueira. A gente vai tentar filmar ela aqui de cima para baixo. Máquina está dando moral, dois vagões corta-fogo aí. É interessante a gente ver de cima a composição passando. Aqui é um lugar bem movimentado, duas indústrias aqui perto. Ali é o centro da cidade. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cada um desses vagões que tem uma numeração específica A pintura da Petrobras A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL